É hoje o dia, tá valendo o título, quero ver! Quem sai daqui com a vitória? Quero ver! Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia! Jogo de ida da grande decisão! Essa energia que contagia todos nós, eu, Gustavo Villani, aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Teremos muita emoção, assim esperamos, vamos nessa! É Palmeiras contra o Santos! É final de Copa, Villani, é aquele dia que ninguém tira o pé de dividida nenhuma. Deu muito trabalho pra chegar até aqui, e agora nenhum time do mundo vai se contentar com um vice-campeonato. Vai ser um jogo de arrepiar! Na bola, limpo, na moral, desarme Salvador! Arrisca pro gol! Voa, meu goleiro, pra fazer a defesa! Levanta pra área! A jogada era boa, mas não deu certo o ataque. Eles avançam no campo inimigo. Mandou pro gol! Porta fechada, carimba! Pressão, o ataque sobe. No limite! Mantém a bola em jogo. Corta a defesa na área! Segue o lance, foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. Desarme na moral, sem cometer o pênalti. Que maravilha! Juliano! Olha só, cruzou pra trás! Passe interceptado! Acompanhou bem o ataque. Todo mundo de olho nessa fera! Tá vivendo uma fase. Caio Ribeiro, fala pra gente. Finaliza bem demais de longa distância, Vilani. É só mandar pro gol! Consegue desarmar, salvo o perigo. Vão ganhando o campo no ataque. Perdeu a posse da bola. Falta, falta dura! Falta, falta dura! Pegou! Entrada dura. Sai o primeiro amarelo do jogo. Cartão bem aplicado. Se deixa barato, ele perde o controle do jogo. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Tenta proteger, usa o corpo. Pressão na marcação pra roubar a bola. Bate na marcação. Alfredo Morelos. Alfredo Morelos. Bola batida pro gol. Olha só a defesa dele. E a tecnologia tá aí pra isso. Ajudar os árbitros. Que decisão difícil, Caio. Dificílimo, Vilani. Eu achei que tinha entrado. Mas a bola ainda tava em cima da linha. E a regra é clara. Tem que entrar inteira pra confirmar o gol. Cobrou na área. Joga a sério, manda pra longe. Tenta sair, mas tá pressionado. Perdeu a posse de bola. Olha só a batida. Pegou na defesa, saiu. É escanteio. Bora cruzada pra trás. Bateu, vai fazer. Bela defesa, espalva pra longe. Já retoma a bola do campo inimigo. Desarme no ataque, atenção. Que defesa fantástica. Da, tá bom. Eita. Da lateral, corta. Vem pro meio. Fecha o gol e não entra. Cobra. Atenção na área. O time vai descendo, carregando o ataque. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Busca o goleiro. Na bola, que retomada. Otero. Otero. Juliano recebe. Boa presença no campo de defesa. Corta a zaga. Chega bem no lance. Lança por cobertura. Sai a bola. É só tiro de meta. Moreno. Moreno. Vem descendo em direção ao gol. É marcado e passar à frente. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Com isso. Otero. Bola perdida. Vai protegendo a bola. Moreno. A torcida pede o chute. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Perdeu! Era a chance de abrir o placar, Caio. E sair na frente faria toda a diferença. E aí? Eles vão ganhando o campo no ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. A defesa retoma. Se levantar a cabeça tem opção. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Por um gol! E o goleirão afasta. Dá um soco na cara dela. Dez. Nota dez para ele. Ligado, cortou o passe. Deu boa bola, bola boa para correr. Não quis saber, isolou. Conduz a bola para o ataque. E eles perdem a bola no ataque. Tem espaço de sobra pelo lado. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. Divide na própria área. Protege a bola. Está visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Eles pressionam a saída de bola. Boa recuperação. Ainda no ataque. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Desarme limpo dentro da área. Faltou um pouquinho. Lateral. É para quem achava que ia passar batido. Olha só. Veio o cartão amarelo. Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. E a reação do técnico Guga. Não gostou desse cartão amarelo. Atenção direto. O goleiro pega e evita a batida de falta para o fundo do gol. A falta foi bem cobrada. Foi uma ótima defesa. Lá vem o escanteio na área. Afasta o escanteio. O escanteio manda para longe. A bola era boa. Longe. Com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Está difícil de avançar. Visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Intercepta e mata o ataque. Olha só o desempate. Defendeu o goleiro a queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Cobra, atenção na área. Bate para longe. Tira o perigo. Pega a batida para o gol. Boa defesa. Não deixa entrar. Escanteio. Quem sabe para tirar o empate do placar. Bate, manda para a área. Longe, sem perigo. O cabeceio foi ruim. O cabeceio foi ruim. O cabeceio foi ruim. Bate, manda para o gol. Moreno. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Pega a marcação na área. Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Olha o passe, é dentro da área. Olha isso, olha o gol. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Carrega a bola, vai fazendo o que pode. Sentindo dor claramente, fora do jogo. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. Não durou nada, o ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Interceptado aparece a defesa por ali. Se precisar, tem opção. Perdeu. Fica com o arremesso. Juliano. Boa presença no campo de defesa. No limite, evita a saída, tá valendo. Descem, ganham o campo. Arrisca. Arrisca. Porta fechada, bloqueia. Segue com a bola no ataque. Pra fazer e desempatar. Afasta, tira dali. Pra torcida, é pra bater. Chega pra travar. Tem lance ainda. Bobeada, não aproveitaram o lance. Conduz, carrega como dá. Tá difícil pra ele. Tá machucado. Levanta na área. Quero ver lá no biolo. Moreno. 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 Roda uma bola de pé e pé com paciência, querendo pular a frente do placar. Teve desvio. Vai pela linha de fundo. É escanteio. Tenta direto. Carimba a defesa. Carimba a defesa. De novo é escanteio. Interceptado. Carimba a defesa. Compara a defesa. Interceptando. Auto de caixa. Perdida de bola em profundidade Pode fazer pra desempatar Carimba defesa Dá pra soltar a bola, ele tem opção Cruza, manda a bola pra trás Opa! É só tiro de meta Habilidão na veia a cada 8 horas O árbitro sinaliza mais 3 minutos de bola rolando Vai conduzindo, descendo pro ataque Pode sair o contra-ataque, eu quero ver Estão avançando no contra-ataque Perde a posse da bola, o contra-ataque parecia bom Conduz a bola, tá pegando, tá sentindo ainda, não tá fácil Tem goleiro Aqui não Se levantar a cabeça tem opção Perdeu Matou o ataque Vai conduzindo a bola Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa pra tentar desempatar o jogo Gol Aberto o placar do clássico Festa da galera na arquibancada Saiu o lance de novo Estava de frente pro crime Chegou mandando pro gol Muito oportunista Arbitragem ergue os braços E apita pela última vez Vamos para o intervalo do jogo Atenções voltadas pra essa fera aí Quero te ouvir, Caio Como é que foi no primeiro tempo Olha, Vilani Não dá pra criticar o cara que fez gol no finalzinho E deu a vantagem pro time antes do intervalo, né? Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Rouba a bola Na boa moral Na defesa Dá pra ver o que ele sentiu Tá complicado de conduzir a bola Tá na tela pra você Juliano recebe Chega bem pra retomar a posse de bola Na defesa Olha o passe É dentro da área E o corpo Protege Protege bem a bola Vai jogando como dá Tá sentindo a lesão Ele vai na pura raça Alfredo Morelos Falhou Perdeu a posse da bola Vai carregando no ataque Não sai o ataque A bola é da defesa Vai tentar armar o contra-ataque Tenta dali Chega a marcação Chute bloqueado Lei da vantagem Aplica O árbitro Pega a falta Carrinho forte Carrinho pegado Rapaz Sobe o cartão amarelo Foi bem a arbitragem Era pra cartão, sim Leu bem pra interceptar o passe Leu bem pra interceptar o passe Sai a jogada Sai o ataque Perde a bola E o ataque morreu Juliano Tenta proteger Dava de olho Deu o bote pra fazer o corte Estava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Boa proteção da bola Está sozinho por ali Pedindo apoio Tem espaço Pode armar o contra-ataque Descida para o ataque E eles perdem a posse de bola no ataque Conseguiu tirar a bola Arrubesso Erra o passe Dá de presente Ele desce pro ataque Na moral Direto pro gol Pega bem O goleiro e salva Em combate ele protege Toma a bola no ataque Protege Tem marcação Para na zaga A bola sai na linha de fundo O árbitro confirma Escanteio Dá até pra ampliar A defesa se fecha Protege a bola É pra fazer Bate na marcação Bola sem perigo De presente Defesa tranquila Vem com a bola Se quiser passa Escanteio Escanteio Pressão pra empatar Cobra Cobra Atenção Na área Tira o escanteio Pra longe O árbitro prefere Deixar o choco Correr Aplica a lei Da vantagem Vamos nessa Já avança Pro campo inimigo Bola da defesa O ataque fica Pelo caminho Vai levando a bola Sentindo Não dá mais Pra continuar Ele insiste Faltou um pouquinho Lateral Juliano recebe Bola fácil Pro goleirão Moreno Descem Ganham o campo Usa o corpo Protege Bateu Vai fazer Gol Para abrir Dois gols De vantagem Festa Da mulherada Tá aí o lance De novo Tava de frente Pro crime Chegou mandando Pro gol Muito oportunista Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande Atuação Do seu time E a esporte Se informa Dois a zero No placar Alfredo Morelos Otero com a bola Protege Usa o corpo Chega Só na bola Usa o corpo Como se fosse escudo Tenta proteger Usa o corpo Chega o desarme Para tocar a bola Na linha de fundo Assim é escanteio Vem mudança Sangue novo no jogo Dos dois lados Em cima Da zaga Olha a chance Do contra-ataque Retoma uma posse De bola A galera Pede o chute Para fora Incrível O contra-ataque Encaixado Por muito pouco Não acaba em gol Passou muito perto Mesmo Vilani A finalização Foi boa Faltou só caprichar Mais um pouquinho Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a bola Porta defesa Boa leitura do lance Juliano Juliano recebe Retoma Retoma a marcação Bem na bola Bola sendo trabalhada No ataque Ter Pegou feio No carrinho Ele faz a falta Daí cartão Cartão amarelo Decisão acertada Foi falta para cartão Não tem do que reclamar E o professor não gostou Nem um pouco desse amarelo Vilani O jogo está parado O árbitro autoriza a alteração Atento Arrepia o cruzamento Olha a chance De contra-ataque É agora Para diminuir Gol Para meter fogo no jogo Placar aberto ainda Vale a pena a gente ver esse replay Foi um bom cruzamento para trás E pertinho assim Não dava para errar Definiu bem a jogada E correu para braço Dois a um No placar e bala Volta Boa Vai descendo para o ataque O ataque era bom Eles perdem a posse Em combate ele protege Ele protege Vai levando Grande desarme Para acabar com o ataque Pressão Na saída de bola Protege Tem marcação Chega bem Para roubar 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa Para acontecer Bola batida Bola batida Direto Defende 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 bem Escanteio Pressão Para empatar Escanteio Escanteio cobrado Atenção Arrisca para o gol Tenta segurar Tem sobra É arremesso É arremesso Conduz a bola Para o ataque Roubada Providencial Dentro da grande área Foi ousado Protege Tem pressão Ninguém chega Tenta proteger A bola Bola cruzada Para a área De cabeça Ela passa Que passa Pertinho E vai para fora Foi bem no lance Mas a defesa Falhou Não pode dar Tanto espaço Para o cabeceiro Assim Ele cruza Para trás Salvo O goleiro Cara a cara Caio Que defesaça A bola Veio a queimar roupa E ele conseguiu Fazer a defesa Vem o escanteio Bola cruzada Na área Toma a bola De volta Segue no ataque Atenção Foi para o gol Gol Agora são dois De vantagem Olha aí de novo No replay No replay O gol O gol já estava Maduro O ataque Estava Enfermizando A defesa Adversária Era muita Pressão Está aí o treinador E agora bateu Desespero O time está perdendo O inferno A marcação A marcação Está errando Demais Bola rolando Bola rolando 3 a 1 No placar Chega bem Para retomar a posse de bola Na defesa Com Com Rumba limpo Para acabar com a festa Vem o ataque ganhando o campo. Quero ver. Vai bem, faz a defesa. Protege a bola. Perdem a bola. Protege bem a bola. Tem apoio chegando por ali. Moreno. Olha isso, olha o gol. Gol! Praticamente para garantir a vitória. Três gols. Três, um, dois, três de vantagem já na parte final do jogo. Então vamos rever o lance. Olha que bela finalização. Chute colocado, de jeito, no fundo da rede. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. Mantém a bola. Usa o corpo. Retoma a posse de bola. Atenção, bom passe. É para fazer. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. Aqui. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. Partida bloqueada. Moreno, olha o gol, defende, não deixa passar, placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Atenção, atenção, tem ataque, defende o goleiro. Atenção, atenção, tem ataque, defende, não deixa passar, placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Usa o corpo, protege, é agora, que vício, passou o rei de a trave, que finalização, que bomba. Tenta proteger a bola. Tenta proteger. Moreno, na boa, na moral, ele protege. Arrepia dali, manda pra longe. Boa proteção da bola. Chega bem pra roubar. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Ele desce pro ataque, na moral. Quero ver, cruzamento na área. Chegou bem na dividida, bola sai escanteio. O Bruno na área. Gol. Gol. No finalzinho, pra dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner direto pra área. O companheiro tava ligado no lance e testou firme pro fundo do gol. Recomeça o jogo. 4 a 2. Ele protege, vai levando. Esconde a bola, protege. Prende a bola, procura a jogada. Aparece bem pra cortar da hora certa. Vai tentar armar o contra-ataque. Juliano recebe. Juliano recebe. protege com o corpo. Protege, usa o corpo. Ótimo desarme, interrompe o ataque. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Vai descendo, ganha campo. Protege bem a bola. Protege, tem marcação. Chegou pra fazer. Mandou pro Malto, tirou dali. Ligado. Corta o passe. A chance. Defendeu. A bola tá viva. Voltou. Atenção. Pegou na trave. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. O árbitro não apita. Segue o lance, ele dá a vantagem. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Juliano. Juliano. Bolão. Dá pra chegar. Dá um espaço e ele vai conduzindo. No limite. Mantém o jogo. Pode elevar perigo. Chega bem. Desarme limpo na área. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Longe do gol. Sem perigo. Desperdiça a chance, Caio. O contra-ataque foi bom. Foi preciso. Em velocidade. Tinha que ter caprichado mais na finalização. O corpo protege. Aparece a opção por ali Moreno Vai puxando o ataque Bola cruzada pra trás Vai protegendo a bola Termina o jogo Não conseguem evitar a derrota fora de casa Dia ruim do time e o resultado reflete isso, Vilani Difícil dizer que a vantagem que o adversário abriu não foi merecida Um jogo pra tirar muitas lições Gostei do que ele fez hoje, Caio E você? Ele fez gol, meteu uma bola na trave e ganhou o jogo, Vilani O tipo de desempenho que a gente espera de um jogador do nível dele A gente espera de um jogador do nível dele E você? A gente espera de um jogador do nível dele A gente espera de um jogador do nível dele Obrigado.